Restos mortais do ex-presidente João Goulart recebe homenagens em Brasília. Uma ação durou 19 horas. Trabalho dos peritos pode esclarecer se ex-presidente foi ou não envenenado. Condutores fazem a primeira entrega de carroças e carrinhos no programa de inclusão produtiva na reciclagem. Feira do Livro abre espaço para novos escritores. Boa tarde. Os restos mortais do ex-presidente João Goulart já estão em Brasília. O processo de exumação ontem em São Borja durou aproximadamente 19 horas com a presença de autoridades e familiares de Jango deposto pelo golpe militar de 1964. Os trabalhos de exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, morto há 37 anos, iniciaram cedo em São Borja. Os 12 peritos, responsáveis pelos procedimentos, chegaram juntos ao cemitério em micro-ônibus. Os familiares de Jango e os ministros dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e da Justiça, José Eduardo Cardoso, se deslocaram até o local para acompanhar o início das atividades. Qualquer país democrático precisa ter a sua história resgatada e colocá-la limpo. E, portanto, então nós temos um momento especial, simbolicamente muito importante para o povo brasileiro. O início dos trabalhos de investigação, o fato dos restos mortais serem recebidos com as honras de chefe de Estado, eu acho que marca um momento muito importante da história brasileira. Todos os trabalhos da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, estarão disponíveis para o TCU e para a sociedade brasileira no site Transparência do Governo Federal. Eu não tenho os números aqui comigo, por óbvio. Agora, eu posso, do ponto de vista muito claro, dizer a vocês, custa muito menos do que uma ditadura, porque esta custou vidas. Ao deixar o cemitério ainda pela manhã, o governador Tarso Genro falou sobre a importância da exumação dos restos mortais do ex-presidente. Quando se vem a um ato como esse, não se quer dizer que o presidente foi assassinado. Não é isso. O que se quer dizer é que a família e a história têm o direito de saber qual foi a causa da sua morte, se ele foi ou não assassinado. Isso aí é uma limpeza que a gente faz no obscuro panorama histórico do nosso país, erigido pela ditadura militar. A exumação de Jango tem o objetivo de esclarecer a morte do ex-presidente, que pode ter ocorrido por envenenamento. Durante os trabalhos, três peritos concederam uma breve entrevista. O coordenador da equipe, Amaury de Souza Júnior, da Polícia Federal, afirmou que a sepultura, depois de aberta, foi encontrada em boas condições. Fizemos toda a identificação, tudo está de acordo com o que nós esperávamos e as informações que nós tínhamos. O perito cubano, Jorge Pérez, explicou que é preciso respeitar um protocolo internacional. O primeiro procedimento foi a coleta de gases. O material será enviado para a perícia, já que pode conter informações importantes para detectar se Jango foi envenenado. Quanto às substâncias que se buscam, são as que, geralmente, há uma investigação toxicológica general, em que se buscam substâncias gaseosas e de outro tipo. Portanto, isso corresponde ao protocolo, mas também pela história da Operação Condor e os métodos que sejam empleados. Após os exames e coleta de materiais em Brasília, os restos mortais de Jango irão retornar ao cemitério Jardim da Paz, em São Borja. Aqui, o ex-presidente será enterrado com honras de chefe de Estado. A data prevista é 6 de dezembro, aniversário da morte de Jango. Na capital da República, o ex que ficou com os restos mortais de João Goulart foi recebido com honras de chefe de Estado. Agora você vê imagens de Brasília. A presidente Dilma Rousseff garantiu a homenagem que o governo militar negou a Jango quando ele morreu no exílio em dezembro de 1976. Pelo menos dois laboratórios do exterior farão análises para verificar se o líder político gaúcho faleceu realmente por problemas cardíacos. A hipótese de envenenamento tem base no fato de que João Goulart era monitorado por agentes da Operação Condor, que uniu os aparatos de repressão das ditaduras sul-americanas. A Secretaria da Segurança Pública vai monitorar 5 mil presos dos regimes semiaberto e aberto por meio de tornozeleiras eletrônicas. Atualmente, 4.300 detentos dos dois regimes estão em casa por descontrole e falta de vagas nos albergues do Estado. 731 são vigiados eletronicamente. O projeto piloto, criado em parceria com o governo estadual e a iniciativa privada, pretende facilitar a reinserção de ex-detentos na sociedade. A ideia foi colocada em prática no primeiro encontro de egressos do sistema prisional. Rodrigo e Paulo estão em liberdade condicional. Nessa situação, há cerca de 1.300 egressos do sistema prisional gaúcho que podem participar desse projeto piloto. A pessoa tem que ter a vontade própria de querer aquela mudança, querer mudar, tentar mudar de vida. Porque se não, se eles não quiserem, não adianta eu querer, o Conselho Penitenciário querer, todo mundo querer, porque senão não adianta. Tem que ter uma fé inabalável no bem para poder mudar essa atitude. Foi isso que eu vim buscar aqui. Como Paulo, Rodrigo está refazendo a sua caminhada. Depois que eu saí da prisão, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de reciclagem. Junto com o meu irmão, que é um regresso também, nós corremos atrás e tivemos a ideia de abrir o nosso próprio galpão de reciclagem. Com a ajuda de nossos familiares, nós conseguimos abrir a nossa primeira reciclagem. No encontro, os egressos puderam renovar documentos básicos, como carteira de identidade, CPF e título eleitoral. Muitos precisam minimamente de um apoio, acolhimento, encaminhamentos para a rede de assistência que já existe. E depois começar a se organizar para poder buscar empregos e outras oportunidades, na verdade, para tentar conseguir essa reinserção na sociedade. A Celulose Rio Grandense participa do projeto oferecendo vagas de trabalho na área da construção civil. Ter uma condição diferente daquela de um egresso. Poder estar de novo voltando à sociedade como alguém produtivo e qualificado principalmente. Tem uma vida além do crime, mas na verdade o preso, quando ele se encontra em liberdade, ele fica totalmente carente, né? Ele não tem nenhum apoio, nenhuma estrutura, entendeu? Então isso aqui é para mostrar e informar os egressos que tem, tem oportunidade, tem emprego, mas a pessoa tem que querer. Veja depois do intervalo. Iniciou nesta manhã a entrega das carroças, carrinhos e cavalos de papeleiros à Prefeitura da capital. A ação faz parte do programa Somos Todos Porto Alegre, que prevê cursos profissionalizantes para que carroceiros e carrinheiros deixem as ruas e troquem de ocupação. Mas os beneficiados reclamam de deficiências no projeto. Equipamentos e animais de uma vida inteira sendo entregues em troca de indenização e cursos para uma nova colocação no mercado de trabalho. Mas o que parecia um bom reinício, não está saindo como planejado. A minha mãe está há dois meses, não ganhou o rancho que eles prometeram, não ganhou passagem, pegou a metade da bolsa. Só com um monte de filho não tem como, né? Só fazer o curso e não receber. Hoje são 450 inscritos em cursos como o de construção civil. E quem fez a troca também tem direito a bolsa auxílio, passagens e cesta básica. A Prefeitura reconhece as deficiências. Realmente aconteceu alguns problemas com algumas pessoas, vamos resolvê-los o mais rápido possível. São problemas que surgem de um curso complexo, de uma iniciativa complexa como a que nós estamos tomando. O importante é que comece a dar resultado. O programa de inclusão produtiva prevê 2 mil reais por carroça e cavalo. Os valores serão entregues para os papeleiros em até 10 dias. Hoje eles estão sendo indenizados com os valores que estão no programa. Então quem chegar aqui e entregar o carrinho e o animal... Uma semente para o futuro é o que planta o projeto Escrevendo Histórias. Há mais de duas décadas o incentivo para formar novos escritores se espalha em escolas de todo o estado. O resultado pode ser conferido na Feira do Livro. Bruno Emanuele estuda em Santana do Livramento. A tua história fala sobre o que? O cientista que vai criar umas poções, vai criar remédios para curar doenças, vai melhorar o mundo, a cidade. Conto que eu quero ser veterinária por causa que eu gosto muito de cachorro e essas coisas de animal. As crianças integram o time de autores de textos e desenhos desse livro. Resultado de um projeto do governo estadual para incentivar o gosto pela leitura e escrita. Tem um dia na semana, é desenvolvida a hora da leitura. Então ali eles têm contato com diversos... Esse trabalho é para que eles possam partir para a produção textual, que aí é a escrita de textos, de vários tipos de texto. E aí é desenvolvido para que eles possam então escrever, despertar neles o gosto pela leitura e pela produção textual. Professores acompanham os alunos de todo o estado nesse passeio cultural. Alguns não conhecem a cidade, não conhecem a Feira do Livro. Então isso para eles é, além de uma novidade, é uma experiência que eles vão levar para o resto da vida. E além dessa oportunidade de expressarem a leitura através disso aí. Os 94 escritores do livro participam de sessão de autógrafo hoje à tarde. A nossa equipe se antecipou e já garantiu os seus exemplares. A sessão de autógrafos ocorre às duas e meia da tarde no Clube do Comércio, em frente à Praça da Alfândega. Começa a meia-noite desta quinta-feira mais uma Operação Viagem Segura. A fiscalização estará mobilizada até encerrar o final de semana para garantir a tranquilidade no feriadão. O trabalho integrado envolve Brigada Militar, Comando Rodoviário e Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, DETRAN e Instituições Municipais de Trânsito. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho